Então galera, é um vídeo diferente aqui, acho que é uma das primeiras vezes que eu apareço no canal por meio de vídeo de webcam Aqui no caso é a câmera aqui Então, vou fazer um convite especial a vocês a uma live histórica Pra quem acompanha, eu faço live há mais de dois anos no PB Mas eu nunca fiz uma live com um tamanho tão gigantesco, se pode dizer assim Vai ter mais de 100 sorteios, é isso mesmo galera, mais de 100 sorteios São 50 pins de 5k de cash, 24 itens dados pela OneGame, 24 TS Fora os itens de cupom que a gente pegou da XMA e da Ellen Então galera, fiquem ligados, 18 horas de sábado, 18 horas de domingo, isso mesmo são 24 horas de live Vai ter mais ou menos uns 4 sorteios por hora Vai ter diversão, quem virar a subscribe, quem fizer a doação na live Quem comparecer pra jogar, vai ter participação do pessoal do meu time da Game 7 Do Thor, do Herói Seed, que é o top 1 de XP do jogo Que ajudou também a live Então, eu tô convidando todos, ninguém paga pra assistir Então eu vou deixar o link na descrição da live Que vai ser feita pela ideia da Ellen junto comigo Eu vou falar a ideia da Ellen galera, senão ela vai ficar brava com quem sabe como é a mulher né A gente sempre deve dar aquela moralzinha e tal Pra ela não ficar brava Então galera, eu quero todos lá a partir de sábado, das 18 horas www.twitttv.net1 Vou deixar na descrição do link aqui E por favor, dê like nesse vídeo Para ajudar na divulgação E também vou deixar o link do Facebook A Ellen criou um evento Que tudo é ideia da Ellen né galera É sempre assim né A mulher sempre tem ideia né E vai ter o Facebook também um evento Que a galera já tá participando Já tem quase 2 mil pessoas confirmadas Vamos bater esse recorde Sei que muita gente não viu ainda Então tô chamando vocês Pra participar da live de 24 horas Que acontecerá nesse sábado às 18 horas 18 horas hein galera Não vai errar Às 18 horas Às 18 horas de domingo Então tá todo mundo convidado E é nóis Até o próximo vídeo Fui Um beijo Beijo galera Tchau 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 Obrigado.